Nesta quinta, Patrícia Bravanel, num papo maluco. Ela ganhou um prêmio de revelação, quer dizer, trabalhos então com fotografia. A traça é nossa, nesta quinta, quinze para as onze da noite, no SBT. Programa Petrobras Esporte e Cidadania, o maior programa de incentivo ao esporte do país. Acesse o site. Ok, corta. Fernanda, acabou. Fernanda, pode parar. Só, claro, tem smartphones que ninguém vai conseguir largar. Como o Samsung Galaxy S2 por R$ 899. Ou o lançamento Samsung Galaxy S3 por um preço incrível. Smartphones com a internet móvel mais rápida do Brasil, só no claro e limitado com 3G Max. E não perca o Galaxy S2 por R$ 899. É por pouco tempo. Fernanda, você vai ficar aí, né? Tá, tchau. Desliga a luz. Claro, compartilhe cada momento. Chegou o 3CM Reconstrução e Força, que reduz a quebra dos cabelos em até 99%. Já pensou que bom você ter uma grana extra caindo todo mês na sua conta? Pensando nisso, a Telecena trouxe de volta o salário extra. São R$ 3.000 por mês durante um ano pra você fazer a sua balada e gastar do jeito que quiser. E ainda tem casa, carros, motos, notebooks e milhares de prêmios em dinheiro no Ganja. Então para de viajar e corra pra comprar a sua. Mais de 30 mil pessoas vão ganhar a Telecena de São João. Você com o bolso cheio, porque o salário extra voltou. Não são poucos produtos, são milhares. Não são algumas rochas, é toda a rede. O preço baixou ainda mais na Casas Bahia. É amanhã. Você vai pagar muito menos numa TV LG LED Full HD com conversor digital. Apenas R$ 699 à vista. Não perca. E tudo sem entrada e sem juros. Aproveite também. TV 50 polegadas 3D com conversor digital. A partir de R$ 2.399 à vista. Acompanhe dois óculos 3D. Isso é Casas Bahia. Vem aí, comprove. Na Playfone você encontra Adele, Bruno Mars e muito mais para o seu celular. Envie um SMS com a palavra TOC para o número 77888. Assine e baixe agora. Você ainda pode baixar outros TOC e imagens do seu artista favorito, além de jogos e aplicativos. É só R$ 4,99 por semana e você tem direito a três downloads. Envie TOC para 77888. São João da Zenir, tome oferta, tome prazo, tome preço baixo. Tome love, tome love, tome love, tome love o dia inteiro. Atena centro e monoponto, só 12 de R$ 29,90. Refrigerador 251 litros, Esmaltec, 12 de R$ 69,90. Lavadora de roupas automática, Esmaltec, só 12 de R$ 59,90. São João, Zenir, tome oferta, prazo e preço baixo. Rubicon, caminho sem volta. Depois dos atentados de 11 de setembro, o mundo nunca mais foi o mesmo. Tensão e medo. Investigações de alto risco. Você é um perigo. As palavras cruzadas surgiram três dias depois que o resbolar explodiu um carro bom. Espionagem. Comunicação por códigos. Episódio inédito. No Tele-Seriados. Nesta terça, após dois homens e meio. A gente não faz diferença entre as crianças. Não importa o seu nível econômico, mas aqui dentro eles são tratados todos iguais. Tem o pobre, tem o rico, tem o preto, tem o branco. Não tem aquela diferença de um ser mais do que o outro. Não tem nada disso. E tem a questão da inclusão também, né? Então a gente já vai estar aprendendo a conviver com as diferenças. O Ministério da Educação está ampliando. Em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o Compromisso do Brasil Carinhoso, vai financiar a construção de mais 1.512 creches. A meta é chegar a 2014 com mais de 6 mil unidades de educação infantil financiadas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades. A começar pela infância. Ministério da Educação. Governo Federal. A Jiquiti abriu muitas portas pra mim. Eu conquistei a minha liberdade financeira. Eu não preciso mais de ninguém. Eu consigo pagar a minha faculdade com a Jiquiti. Hoje eu tiro meus tempos daí. Tenho que dar meus pulos. E eu vi uma oportunidade. Ter um lucro extra. Eu faço a diferença. Viu só? A Jiquiti já mudou a vida de muita gente. Você também pode vender os produtos da Jiquiti e mudar a sua vida. Seja um consultor ou uma consultora de Jiquiti e tenha benefícios exclusivos. Cine espetacular. Cine espetacular. Oferecimento. Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Banco do Brasil. Bom pra todos. Um ônibus atinge um ponto com passageiros e pelo menos quatro pessoas morrem no Rio. O Brasil anuncia a primeira vacina do mundo para a esquistossomose, a antiga barriga d'água. As imagens exclusivas do sequestro do jogador Valdívia. Responda rapidamente. A maioria dos brasileiros paga contas com cartão, cheque ou dinheiro. Muita gente está trabalhando agora para a Rio Mais 20 começar daqui a pouco. Você vai ver logo mais no Jornal do SBT.